Atendendo pedidos, hoje eu vou mostrar pra vocês como localizar passagens baratas, tanto nacionais quanto internacionais, pela Smiles. Vou mostrar um site que vai quebrar o maior galho pra vocês. Fala pessoal, eu sou o Fernando Rezende e esse é o Momento Viagem, canal focado no mundo das milhas e dicas de viagem. Então hoje, atendendo pedidos, tanto aqui do YouTube quanto lá do Instagram, eu vou mostrar pra vocês como localizar as passagens baratas na Smiles, tanto as nacionais quanto internacionais. Dentro do site, do mecanismo de busca do site da Smiles, você tem a possibilidade de clicar e abrir um calendário de disponibilidade de passagens. Só que aquilo lá anda meio bugado no site. Pra alguns destinos funciona e pra outros não. Então o que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje é um site que não é pago, pelo menos por enquanto. E ele mostra toda a disponibilidade da Smiles pra vocês e vocês podem buscar, fazer essa busca por meses. Então vocês vão lá e vão buscar, eu quero viajar em novembro desse ano, eu quero viajar em maio do ano que vem. Ele vai abrir o calendário pra vocês e vai mostrar a disponibilidade de passagens, vai mostrar quais são as passagens mais baratas. Então eu já vou pedindo aqui pra vocês curtirem esse conteúdo aqui, se inscrever no canal e compartilhar. Isso aqui incentiva a gente a trazer essas dicas pra vocês e procurar cada vez coisas mais interessantes pra vocês terem, maximizar as milhas de vocês e poderem fazer uma emissão muito mais efetiva. E agora, não perdendo mais tempo aqui, eu vou pra tela e vou mostrar pra vocês como é que funciona esse site e qual é esse site. Então pessoal, tô aqui na tela e o site que eu quero mostrar pra vocês hoje é o Trip Milhas. Esse site, ele foi criado, a princípio ele tinha Smiles e Azul. Depois que Azul teve uma reformulação do site, eles tiraram, acho que provavelmente pra adequar essas buscas, e de repente vai voltar. Então o que a gente tem aqui, ó? A gente tem, ó, em manutenção, Azul e em breve lá Tampessa. Então provavelmente vai ter mais essas duas buscas, tá? Então também, como eu falei pra vocês, não sei até quando esse site vai ser gratuito. Por enquanto é gratuito, né? E acredito que depois que entrar também as outras companhias, vai ficar um tempo gratuito até pra eles irem acertando. Isso eles vão disponibilizar gratuitamente pro resto da vida. Não sei qual é o intuito. Mas vamos lá, como é que ele funciona aqui pra gente localizar os voos da Smiles. Ó, vocês estão vendo aqui que o menuzinho de cima aqui, tá escrito aqui Smiles, vocês vão clicar aqui. Aqui na parte de busca, vocês vão ter uma ferramenta parecida com a da Smiles, e aí vocês vão setar aqui o que vocês querem. No caso aqui, ó, ida e volta, somente ida. Nesse caso aqui, eu aconselho vocês botarem ida e volta, tá? Porque já vai aparecer os calendários de ida, e de volta com as tarifas mais baratas. Então, já facilita a busca de vocês aqui pra depois vocês irem pro site da Smiles. Vamos colocar aqui, origem. Vamos botar uma passagem de, sei lá, Rio de Janeiro para Fortaleza. Escolhi aqui. Botar uma data pra abril do ano que vem. E aqui, eu vou ter que habilitar aqui voos da Gol, tá? Porque aqui, as companhias parceiras é quando você vai buscar voos internacionais. E aí vai aparecer ali pra vocês o resultado. Vocês vão clicar aqui em não sou robô. Às vezes aparece aqui pra vocês marcar algumas coisinhas, às vezes não. E aí vai clicar em buscar. Quando clicar em buscar, ele vai mostrar aqui as datas. Espera aí, pessoal. Vou mudar aqui, que eu botei a data de setembro. Deixa eu botar aqui. Vamos botar pra abril do ano que vem, tá? Vou botar dia 9 de abril aqui. E eu vou colocar em busca. Tu viu que já atualizou ali do lado a volta? Que ele já automaticamente toca pro mês onde tu tá procurando. O dia aqui na busca não é importante, tá? Tu põe qualquer dia do mês, porque ele vai te buscar o calendário. E aí aqui vai aparecer pra vocês, ó. Tem um calendário amplo aqui, por 29 mil milhas, os trechos entre Rio e Fortaleza. Não é um valor muito bom, mas é o que a Smiles tem pra vocês nesse momento aqui. É fácil de buscar outras datas. Vocês podem buscar outras datas pra ver se encontram. Se vocês tiverem disponibilidade de tempo, vocês busquem outros meses aqui e vão vendo qual é o valor que casa melhor com o que vocês têm pra gastar de milhas. Viu aqui o dia, ó. Vamos ver. Rio, Fortaleza em abril, tá? O calendário inteiro, 29 mil. Vamos conferir lá na Smiles se tá esse valor aqui. Já fiz uma busca aqui. E tá aqui, ó. Rio de Janeiro, Fortaleza por 29 mil e 400. Então tudo que vocês encontrarem lá vai bater ali na Smiles. Agora eu vou fazer uma busca aqui pra exemplificar pra vocês de passagem internacional. Muita gente procura passagem pros Estados Unidos. Principalmente pra Disney, pra ir pra Orlando. Então eu vou colocar aqui Guarulhos para MCO. Que é o aeroporto principal ali de Orlando. Eu vou colocar também pra data de abril e vou pesquisar. Só que daí, ó. Eu vou pesquisar aqui, ó. Como voos da Gol. Pra vocês verem. Tem voo da Gol pra lá também, tá? Quando eu pesquiso aqui, vai abrir o calendário. Vocês estão vendo que os valores estão altos pra data de abril. Só que esse voo aqui é voando com a Gol. Se eu pegar e clicar aqui, ó. Companhias parceiras e clicar novamente em buscar. Vão surgir outros resultados bem mais atrativos. Que aqui, ó. Tem 69 mil milhas ali quase todo o mês de abril pra ir. A volta tua chega em encontrar pros 52 mil. E aí eu vou fazer... Vamos casar aqui, ó. Vamos pegar o dia... Digamos que vocês vão no dia 13. De abril e voltam no dia 23. Vamos ver se casa... Essa... Esses valores aqui com que a gente vai encontrar... Lá na... Na Smiles, tá? Vou fazer... Alterar a busca aqui. Colocar... Guarulhos. MCO. E aí eu vou botar aqui... Normalmente eu boto somente indo, mas aqui eu vou botar... Indo e volta. Então eu vou botar 13 de abril pra voltar no dia 23 de abril. Confirmo e vamos buscar, tá? Esse aqui seria o melhor cenário pro mês de abril que a gente encontrou lá. Surgiu então aqui, ó. Como a gente pesquisou lá, tá? Aqui, ó. Tem uma passagem com a Vianca por 69 mil e 700. Aqui. Vou selecionar ela aqui. Confirmei a seleção. E agora vamos ver a seleção de volta. Aí a seleção de volta a gente tem o quê? Tem pela Aeroméxico por 52 mil. 52 mil pontos, o que já batia com aquilo que a gente tinha lá. Então vocês podem ver que isso aqui torna extremamente simples a forma de vocês buscarem os voos de vocês na Smiles. Muitas pessoas reclamam, muitas pessoas perguntam como é que as pessoas acham todas aquelas emissões promocionais. Mas é desse jeito aqui. Existem outras maneiras? Existem, mas são maneiras pagas. O que eu tô trazendo aqui pra vocês é uma maneira free, por enquanto, né? Não paga. E que vocês conseguem localizar e fazer a viagem de vocês aqui e planejar com antecedência. Quanto vocês vão precisar de milhas. Vocês podem fazer pelo Viagem Fácil ali também, porque vocês reservam. Só vão pagar perto da data de viajar. Então tem toda essa facilidade localizando a tua emissão antes. Que é uma coisa que eu sempre falo pra vocês terem planejamento pra viagem de vocês. É sempre visando o objetivo lá, digamos. A gente tá aqui em setembro de 2023 e eu tô vendo o calendário pra abril de 2024. Então eu tenho que planejar como é que eu vou conseguir essas milhas pra minha família até abril de 2024. E aí eu já sei aqui o valor certinho, eu posso reservar essas passagens que eu falei pra vocês pelo Viagem Fácil, que torna tudo mais fácil aqui pra vocês. Então, espero ter ajudado vocês aqui. Peço que vocês comentem aqui se vocês conseguiram achar algum destino que vocês estavam procurando. Se essa dica valeu. Outra, tem ideias pra me dar aqui? Ó, Fernando, faz vídeo de tal coisa aqui, traz aqui pra gente. Se eu achar interessante, ou se tiver muitos pedidos aqui, eu vou trazer. Então eu agradeço pra vocês terem ficado comigo até agora aqui no vídeo. E peço mais uma vez pra vocês curtirem, compartilharem e se inscreverem no canal. E até a próxima, pessoal.